o olá galera boa noite a todos a galerinha do do canal aí jonas vgms não deixe de se inscrever e nem de seguir a página lá galera segue a página lá já já segue aqui o canal estamos juntos vamos estar aqui um pouco para vocês estamos aqui no na word bus drive simulator estamos aqui com esse ônibus aqui galera que não dá nem para ver direito que aumenta a noite que tá o nome aqui conforto e segurança a dynamic game não deixa de ajudar a dynamic game lá vai lá passa lá pesquisa a dynamic game que vocês vão ver lá o canal deles entendeu apoie ele lá seja o apoiador e assim galera vou mostrar um pouquinho aqui dele aqui galera mostrar um pouquinho dele aqui vou mostrar aqui dentro esperem vou entrar aqui dentro já estamos aqui dentro do ônibus do busão já estamos dentro aqui do busão cara sensacional galera sensacional mesmo entendeu aqui a luz onde estou apertando está o azulzinho fica branco verde e azul galera ele aqui já é o farol né esse vermelho é o p é para para deixar ele como é que chama esqueceu o nome velho deixei ele parar entendeu já esqueci como é que chama galera é esse de baixo verde aqui é para deixar ele automático é para ligar o outro verde aqui aqui debaixo da onde está a porta aqui é para ligar e desligar né esse daqui já fica a porta a porta aí abrindo a porta mostrando para vocês né essa rodinha galera é para você é reduzir né fazer uma redução assim no pneu subir e descer entendeu porque como as estrada ela é tem muito pré-degrulho muito buraco entendeu aí vocês baixam tá entendendo né galera tu sobe baixa entendeu vou deixar aqui de volta aqui galera um pouquinho aqui é é é esse daqui a marcha onde eu to aqui a marcha ré esse negócio de cima e para baixo tem um esse de baixo aqui galera aqui do lado e do outro é a seta daqui é a buzina esse daqui que vai rodar aqui é o volante esse de cima aqui é o zispay olha tu tá vendo tá vendo esse daqui já é o a câmera sei como é que você vai apertando tu vai mudando de câmera é posição as câmeras né é esse daqui que eu to freando aqui galera o freio é o freio ele aqui é para velocidade tá vendo esse daqui ó ele aqui é velocidade peraí galera eu vou mostrar para vocês a seta né a seta é daqui galera ó tá vendo piscando ó tô apertando ele trabalhando para o lado entendeu onde ta esse negócio para o lado daqui é o outro também e e é isso né galera vou tá saindo aí vamos tá saindo aí para rodoviária né vamos tá indo aí saindo aqui de salvador vamos tá ligando aqui e e e e e e e Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eita galera, olha isso 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 Eita galera Eita galera, olha isso Eita galera Eita galera Eita galera Eita galera Eita galera Olha isso Eita galera 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 Eita 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 Eu não tô com os riscos que tem, né? Eu tô com ele ainda, né? Que ele trava também, né? Que ele trava também, né? Que ele será que ele trava. Pesado. 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 Seguro 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 Onde é que ele vai vender? Olha, o português de viagem A gente tem aqui de passageiros A gente está assistindo 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 Sim, as mylias rocam tanincense Apa que você tirou? Vocêple todo, todo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL